Hum, de fato, observando esses países como Brasil, Rússia, Índia e China, com seu tamanho de território, crescimento populacional e econômico, é correto afirmar que esses países no futuro irão liderar a economia mundial. Ô, rapaziada, a gente tava batendo o maior papo aqui e acabei me lembrando daquele tal de Jim O'Neill. Vocês lembram dele? Ô, sim, sim. Ah, Jim O'Neill. Sim, sim. Foi o boto-fé dele ter falado que a gente vai ser o futuro da economia mundial, viu? O que vocês acham? Mas já, não é tempo que estamos crescendo, não duvidos de nada. China trabalha em longo prazo e China vê futuro próspero. Hum, interessante, mas não sei, ainda acho que falta mais alguém. Ha, 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 olha esses patatas. O que é essa turminha do fundão, hein? Acham mesmo que podem crescer sem mim? Ha, 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 ha. Ai, depender de dólar ainda nada fácil, viu? É, ô, mas bora marcar uma socialzinha aí, pô. A gente se junta, conversa e vê no que dá, beleza? Ok, camaradas, está aberto nossa primeira reunião. Como vocês estão? Vem, vem, eu só tô um pouco torto com essa água que você me deu. Se vamos nos reunir como cúpula, precisamos de um nome, não? Podíamos colocar nossas iniciais, não? Vamos nos chamar de Brick. Brick? Como se fosse tijolo? Ha, 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 ha. Eu vou sacar um tijolo na tua cabeça se você não calar essa boca. Bem-vindos novamente a mais uma reunião, meus amigos. Fala aí, meus conterrâneos. Ah, priveto, priveto. Olha, eu não sei vocês, mas ainda pra mim informação não está tão completa. É como se faltasse mais alguém. Não seja por isso, Russia, China tem novidade. China convidou a África do Sul. Saúl, Bona. Ah, Ruxo, China. A África do Sul é uma ótima nação para nós. Como conseguiu? China tem bastante afinidade com o continente africano. Um dia explicou isso em outro vídeo. Pô, se a África do Sul tá dentro, então a gente é o Brick. Na verdade, é o mundo ainda muito influenciado por inglês, Brasile. Exatamente. Estados Unidos ainda controla tudo. Vocês acham mesmo que esse grupinho de vocês vai longe? Ah, não tem problema, amigos. Podem me chamar de South Africa. Bom, dito isso, senhoras e senhores, está definido nossa nova formação. Este é o Bricks. Aí ele disse, olha, encontrei petróleo no meu país. E eu disse, bom, parece uma boa hora para te oferecer um pouco de democracia. Ah, olha esses países, coitados. Estão tentando crescer como se pudessem fazer isso juntos. Dá pra acreditar? Ah, eu ouvi falar, é um tal de Bricks. Eles estão tentando crescer, mas nunca chegaram aos pés do G7. E é, ainda mais eu que controlo todo o Banco Mundial e FMI. E vocês aí? Vocês acham mesmo que esse grupinho do Bricks vai realmente funcionar? Devem estar muito ricos com tantos tijolos. É, rico eu não sei, mas a gente acabou de criar nosso primeiro Banco do Bricks. Ha! Wait, what? Novo Banco de Desenvolvimento do Bricks. Uma alternativa para países em desenvolvimento. E banco será usado para projetos de infraestrutura e desenvolvimento? Ah, ok. Bom, eu não estava sabendo da criação deste banco. Como vocês sabem, eu controlo os bancos internacionais. E portanto, todas as transações devem ser feitas em dólar. Sabemos disso, mas por quê? Ah, por quê o quê? Porque precisamos depender de dólar para fazer compra e venda. Por que não podemos fazer isso em nossas próprias moedas? Ah, por que o dólar é uma moeda boa? Todos gostam do dólar. Até porque se não gostar de dólar, recebe presentinho seu chamado embargo econômico, no? É, quem dera fosse só embargo. Parem com esta baboseira! Acham mesmo que podem brigar contra o dólar? Acham mesmo que tem esse tipo de poder? Você fala demais para quem dizia que Bricks era um grupinho qualquer. Olhem aqui, todos vocês, prestem atenção. Eu não sei o que vocês estão tramando, mas esta é uma guerra que vocês não podem vencer. Se acham mesmo que vão conseguir sua farda no dólar, estão muito enganados. Todos aqueles que tentaram tiveram o mesmo destino de guerra, fome e morte. É o dólar que rege o mundo, é o dólar que controla tudo. E vai ser assim por toda a eternidade! Monsha'lá, Bricks está interessante, não? Sim, estou pensando em mandar minha inscrição. Ei, Baratinho, está a fim de importar alguns equipamentos eletrônicos? Só se for agora, China, já fiz o Pix. Quem diria que fazer transação pela minha moeda ia ser muito mais rápido e barato. Brasil, come on, você não está convontada de voltar a fazer seu comércio em dólar? Eu estou com uma promoção ótima! O dólar está baratinho! Na verdade, ele está ficando mais baratinho do que eu esperava. Estou de boa, Stages, fica para a próxima, cara. Ei, Baratinho, quem é esse seu amigo? Amigo? Ah, esse daí é Estados Unidos, pô! Coitado, da última vez que eu vi ele, pagava tudo em dólar. Tchau, tchau, tchau!